Bom amigos do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai ouvir, vai ver esse vídeo. Eu não sei como eu vou conseguir lhe encontrar nesse vídeo, tá certo? Mas uma coisa eu sei, o meu desejo é que o Espírito do Senhor vá de encontro a você nessa tarde. Para mim é tarde, na hora que você assistir, tá certo? Deixa eu deixar a palavra de Deus para você aqui nessa tarde, tá bom? Está em Mateus capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem por perseguição, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguirem os que foram antes de vós. O que é que eu tenho a dizer para você, meu amigo, nessa tarde? Que você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Amém? Não importa como essa palavra vai chegar até você. Eu quero dizer que você é um bem-aventurado aqui nessa terra. Nunca se aparta da palavra de Deus. Nunca. Não importa como você esteja. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei dos seus problemas. Você não sabe dos meus, tá bom? Mas que você nunca perca a sua fé no Deus Criador e no Deus Todo-Poderoso. Pode estar difícil como estiver, mas Ele é o dono da vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tá certo? Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. O Filho amado de Jesus. Ele que reina. Ele que tem salvação para te dar. Tá certo? Ele que tem vida eterna para te dar. Paz. Felicidade. Alegria. E um tesouro lá no céu, onde ninguém pode tocar. Fica na paz. Não perca a tua fé. Não perca a tua esperança. Não perca. Porque a esperança é o nosso Deus. Ele é que te abençoe e te guarda. Receba essa minha palavra. Você é um bem-aventurado. Então que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Amém? Um tesouro lá no céu. Um tesouro lá no céu. Um tesouro lá no céu. Obrigado.